o vídeo de hoje eu não vou para a cozinha então não vai ser liga para a cozinha vai ser cunhada vai para a cozinha e hoje a gente vai fazer muqueca que você me pediu para fazer muqueca e eu vou gravar hoje muqueca então vou começar a minha conta aqui de touca ela está lavando tirando a escama do peixe que peixe é esse corvina 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 e a corvina é dela e eu falo corvina vai lavar vai tirar a escama do peixe toda vou lavar com limão ela já tirou a escama e agora ela está lavando com limão quem é o cara da muqueca você fez o que aí liquidificador ela vai bater agora cebola sal a gosto e o camarão recapitulando você botou uma cebola camarão e agora o leite de coco a garrafa todo mesmo a garrafa toda de leite de coco camarão gente você só não bota o olho tá a favor e vai botar aqui agora o sal no caso não sal tem pelo caso ela vai usar o tempero caseiro mas você coloca o sal a gosto o tempero caseiro que você quiser aí cuidado para não salgar que o camarão é salgado e para a panela vocês vão arrumando o peixe já lavado e aí é arrumando os peixinhos ou na panela ou na frigideira olha a covina grandinha pronto a base agora que ela bateu e joga em cima do peixe eu queria ser esse peixe agora tomar um banho de cebola camarão e leite de coco você não bota a alho não e agora fazer o que e agora fazer o que e agora fazer o que e só que antes tem que deixar a água no liquidificador para lavar né se ela tiver com som deixa ela aí quietinha se ela tá quieta não se mexe pronto então você deixa o peixe aqui temperando tá e vai cortar os temperos que é tomate, cebola, pimentão cadê o coentro? ali moqueca sem coentro não tem não é moqueca quem não vai de coentro, eu nem quero comer moqueca não, gente, moqueca sem coentro não fica gosto nenhum sinceramente, meu irmão passando o palé pra cá um pouco eu não vou fazer palhaço corta em rodela, tá? você vai cortar o recepelo todo em rodela tá, tem algo que é importante, tá? o pimentão ele não é ruim o que deixa o pimentão ruim é só um negocinho branco aqui é só você tirar que você come o pimentão tranquilamente ele com isso, sem isso, não suporta o pimentão? nada disso, é que você só come com como você come sem você vai passar a comer pimentão o que deixa o pimentão amargo é esse negocinho branco que fica dentro dele tá vendo dica de dona Roberta pronto, vai cortando os temperos em rodela isso aí vocês já sabem, né? então daqui a pouco começou a montar aqui colocou pimentão agora tá colocando a cebola tudo em rodela foi um pimentão e uma cebola vai colocando, arrumando bonitinho um em cima do outro e ela agora vai cortar o tomate pra colocar também foi encarretada, por quê? antigamente tomate, coentro e camarão sem a cabeça, tá? e sem o rabo ela arrancou a cabeça e o rabo do camarão tira esse copo d'água da filha do camarão obrigado olha que coisa linda falta o azeite de dendê não, o azeite só depois que tá cozido é, você cozinha azeite não o azeite é depois o azeite foi feito pra dar tudo a moqueca dela também depende da minha então tá aqui ela vai deixar aqui pegar um pouquinho o tempero e ela vai levar pro fogo e quando ela achar que tá cozido que ela vai colocar o azeite eu vou já está cozido pra botar o azeite agora hum, cheirinho gostoso hum, que gostoso vou esperar a madame pegar o azeite sei que você ia abrir no dente já que hoje eu tira dentes a garrafinha toda a metade a metade a metade da garrafinha do azeite, tá? ah, e outra coisa peixe não se mexe, viu? depois nos bagaçar e dizer que a culpa é minha não se mexe peixe e agora vai pra essa aqui misturar um com o outro quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá gostoso ó que coisa linda gostosinha mas cheia de graça é a moquequinha da cunhada rimou gente só pra pirraçar ó como tá isso vou chegar bem pertinho ó, 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 ó hum, hum, hum tá pronta? prontinho tá pronta? eu vou comer êêêêêêêêêê a moquequinha da cunhada moquequinha da cunhada tá vendo? assim que você faz moqueco né? gostosa o que você tem a dizer das minhas fãs? vocês vão perder moquequinha da cunhada quando estiver comendo eu volto só pra ver a comida ficar mais ruim vamos fazer um pirão tirar um pouquinho do caldo do peixe tá? e o caldo aqui tá frio pra poder fazer o perão Não tem pra frio, frio não Tá morno, pelando Coloca a farinha Aos poucos, tá? Com fogo deslegado E não coloca sal, viu? Não precisa Deixa eu passar pro lado de cá Ai, ela vai criando farinha aos poucos Gostei a barriga na panela É pra dizer que com zinho É E vai mexendo, 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 mexendo Até ficar assim um pouco grossinho, ó Liga o fogo Um espirãozinho cheio de coentinho Ai, que delícia Ai, gostei de novo, pega na panela Vai mexendo, tá o ponto O ponto de... O ponto do... O pirão é o ponto de mingau De purê, de... É O mingau De vatapá Não vai tapar não É o ponto de mingau Não muito grosso Múria Pirão, 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 pirão Pirão, 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 pirão Comida pronta Eu vou experimentar o pirão Minda pronta Peixinho, peixinho, peixinho Então é isso Vídeo de hoje pra vocês Vídeo de Cunhada Até o próximo De Lívia pra Cozinha Beijinho, beijinho Quer dizer, se foi Cunhada Se foi pra Cozinha Tchau, tchau